Fala galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo, o segundo vídeo de hoje. Recomendo para quem não assistiu o vídeo mais cedo, os jogos Games with Gold de outras regiões. Tem mais joguinhos grátis para vocês. Nesse vídeo aqui vamos comentar a assinatura do Xbox Game Pass, os jogos de novembro, o que está vindo aqui. Um mês épico para vocês aí galera. Aproveitem bastante que está com One aí, que tem coisa boa esse mês. E aí galera, esse mês do Xbox Game Pass está praticamente épico. Tivemos anúncio aí do GTA San Andreas The Trilogy, ele vai chegar no console aí no dia 11. E eles anunciaram um outro jogaço da EA, o It Takes Two, um joguinho muito premiado. Que bastante pessoal está elogiando, a mídia especializada está elogiando esse game. Jogue aí em cópia que está bom para caramba o jogo. Sem falar que o Forza Horizon 5, chegar essa semana já, jogar sua AAA da Microsoft, não tem nem o que dizer sobre ele. O joguinho indie de simulador para você combater as aranhas. Eu acho que eu até fiz um vídeo desse jogo, eu ganhei um aqui da produtora, o Kiewit Wit Fire. Bate em cópia aranha. O joguinho novo que chegou hoje também é o Unpacking, vai desempacotar umas caixas lá. Para quem curte um gerenciamento do futebol, o Football Manager 2022 Xbox Edition. Se não me engano, esse jogo só está disponível na Game Pass, a live americana. Na hora que ele chegar, aqui eu vou gravar um vídeo para teste. Se ele não estiver na Brasileiro, faço um tutorial para vocês baixarem. E tem a versão de PC também. PC e console separado. Outro jogo é One Stepful Eden, vai chegar também. E o Minecraft do PC, já tinha disponível o Minecraft de console, agora chega de PC. Vamos ver um pouco mais detalhado aqui as datas, para quando chega mesmo. Blá, 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 o GTA San Andreas. O GTA San Andreas vai chegar no dia 11. Minecraft, os jogos que eu citei aqui, né? Minecraft, beleza. 2 de novembro já está disponível o Minecraft. Ontem já liberou ele no PC, se tiver um PC do Game Pass, você pode jogar ele tranquilo aí. Esse jogo Unpacking já está disponível ontem, já. Já tem guia de 1000G dele, para quem curte fazer umas conquistas do jogo. É 1000G em praticamente uma hora. É bem rapidinho, bem facinho. Já saiu o guia do meu brother, o Project Malark. Depois acompanhem lá. Vou armar umas conquistas, né? Vou fazer depois, né? Dia 2. No dia 4 que libero o 8 takes 2 aqui. Para quem jogou no Transcentro, aquele Brothers, a Tale of Two Sons, e aquele jogo A Way Out, é da mesma produtora ali, Everlight Studios. Acho que é uma coisa assim. O operativo desse jogo é bem bacana ali, para você jogar com alguém, seja localmente ou seja online, né? Comendo para vocês pegarem. 4 de novembro ele. Kill with Fire, vai sair 4 de novembro também. Simulador de aranha, né? Esse é um joguinho bem divertido também. Você controla ali, esse personagem de primeira pessoa, você vai matando as aranhas com diversas armas, né? Você começa com panela, com caderno. Aí você pega depois pistola, assault rifle, bazooka, faca, e vira uma bagunça, uma zona, um cenário ali. Você quebra tudo ali no mapa ali. Eu joguei já um pouco isso daí. Comendo vocês testarem aí também. O football manager que eu disse, né? Para vocês de iniciamento de time ali, ele chega no dia 9 de novembro. Para o Xbox One Series e a Cloud, né? E jogando a X Cloud aí. E é o que todo mundo está esperando, né? 9 de novembro, Forza Horizon 5. Clássico, né? Quem nunca jogou o 4, o 3, o 2, o 1, o F... É a franquia praticamente que eu mais gosto da Microsoft, né? Não sou muito chegado em Halo, né? Curto um pouco Gears. Mas para mim, o Forza Horizon é a franquia preferida. Lembrando que ele está aqui a data de 9 de novembro, lançamento. Mas caso você tenha adquirido aquele pacote de complemento supremo, o jogo está disponível dia 5, né? Você tem 5 dias de antecedência. Para quem comprou a versão suprema ou o pacote de DLCs, né? Já que o jogo está disponível no Game Pass. Isso aí galera vai desossar, né? Jogar o final do ano aí a rodo. Antes de chegar o Halo também, né? Em dezembro. É uma boa adição aí para a galera. Continuando aqui o GTA San Andreas Trilogy. O que tem a dizer sobre esse jogo aqui? Isso aqui fez um marco na galera na época de Play 2 ali. E essa remasterização teve um preço, né? Meio salgado. 300 reais. Eu vou comprar, viu? Porque eu quero jogar o GTA 3 e o Vice City. Vice City. Mas quem quer jogar o San Andreas ali, ele vai estar disponível day 1 no catálogo, no serviço do Game Pass aí. Ele vai chegar no dia 11. Você já pode até fazer a pré-instalação, né? Desses games, ele está tudo disponível. Forza, por exemplo, não chegou ainda. Você pode baixar já ele. GTA, mesma coisa. Joguem galera. Isso aqui. Promete. Esse jogo aqui eu não conheço. One Step Through Eden. Dado para PC e Switch. Esse aqui parece ser um joguinho de turno, de cartinha, né? Não é muito bem apegado a esse tipo de jogo. Ele chega o 11 de novembro também, para quem tiver interesse em gostar do gênero. E o que vai sair do Game Pass em novembro, né? Já que estamos aqui já citando o que vai entrar, o que vai sair. O Final Fantasy 7 HD vai sair do serviço. Planet Coaster. Ele é lá para o gerenciamento de parque de diversões, né? Star Renegades. Streets of Rogue. The Guardians Between. Recomendo vocês jogarem esse aqui, porque esse aqui é um jogo 1000G facílimo. Em uma, duas horas. Bem de boa. E o River City Girls. Esse aqui eu ganhei uma aqui da produtora, não joguei até agora. Nesses aqui eu recomendo vocês testarem o Guardian Between, se vai matar rapidinho, né? Os outros não recomendo, porque são um pouco demorados, né? Mas até dia 15, né? Hoje é dia 3 ainda. Até dia 15 dá para vocês liderarem até o Final Fantasy 7 HD HD. Beleza, galera? É isso aí, então, galera. Bastante novidade nesse mês de novembro. Vez de novembro bombou, cara. Vários títulos AAA. Jogo Third Party chegando Day 1 no serviço, né? No caso do GTA ali. Forza Horizon, It Takes Two. Muito jogo bom, né, cara? Recomendo aí. O que vocês vão jogar aí, cara? Se vocês forem jogar o Forza Horizon 5, eu sou viciado em Forza, né? Me adicionem aí, cara. Minha Game Tag está embaixo. Vamos jogar junto, fazer um comboio. GTAzinho, vou jogar Day 1. Provável que eu faça uma live no canal. Eu estou meio devagar de live. Estou fazendo só vídeo, né? Mas se der, eu faço uma live para vocês também no Forza ali. Forza já peguei. Eu posso jogar no dia 5, né? Faço uma pré-instalação do game e aproveitem, cara. E o serviço é bom demais, né, mano? Orgulho de ser caxista e não ser sonista. Aquele flame maior barato. Mas é isso aí, galera. Agradeço que acompanhei até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Sempre estamos postando essas novidades mensalmente, né? Sejam jogos gratuitos ou... É isso aí que está entrando, que está saindo, né? Avisar vocês aí o que jogar. É isso aí, galera. Sem mais delongas, fui.